Ainda falando, gente, sobre a política local, né, esse ano é um ano de eleição e olha só, gente, a equipe do secretariado da Prefeitura de Três Lagoas passou por mudanças e ganha dois novos nomes, viu? O motivo se dá pela exigência da entrega de cargos para quem pretende disputar as eleições este ano. Acompanhe a reportagem do Emerson William. As movimentações pré-período de eleições já têm desenhado o cenário político de Três Lagoas. Na última sexta-feira, o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Antônio Rialino, e a secretária de Assistência Social, Vera Helena Pinho, entregaram os cargos para disputar em duas vagas ao Legislativo Municipal. Atualmente, ambos se encontram na situação de pré-candidatura. Antônio Rialino está filiado ao PSDB e Vera Helena, no PP. A legislação eleitoral prevê que pessoas que ocupam cargos públicos se descompatibilizem das funções em até seis meses antes das eleições, caso se candidatem às vereadores, e em até quatro meses antes, caso se candidatem a prefeitos ou vice-prefeitos. Daiane Matheus assumiu a pasta de Assistência Social nesta semana. Ela atua na secretaria desde 2008 e ocupava o cargo de diretora de gestão do trabalho. Para os próximos meses como secretária, Daiane afirma que dará continuidade aos projetos da antecessora. As metas já estão prontas, o orçamento já está posto. Então, a gente vai dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito pela ex-secretária Vera Helena, junto com as equipes da produção social básica, da produção social especial de média e alta complexidade. Então, nós vamos tentar fazer de tudo junto com a equipe, porque sozinha eu não vou conseguir fazer nada, né? Junto aos diretores, para que a gente mantenha a excelência daquilo que a gente já vinha desenvolvendo. Através dos atendimentos com as famílias, no CRAS, CREAS, nos serviços de convivência, né? Para as crianças, para os idosos, para a pessoa em situação de rua, para a mulher em situação de violência, né? A gente vai continuar esse ano, né? Executando as ações já planejadas, que é o atendimento, que é fazer com que a população tenha acesso e garantir aos mínimos, né? Os direitos que elas têm. A secretária antecipa que até o final do ano serão realizadas diversas ações de campanha no município. A gente tem campanhas, né? Que vão estar sendo realizadas aí e alguns serviços que já foram feitos no ano passado. Por exemplo, o festival de banda, a campanha agora do 18 de maio, depois vem a campanha do agosto lilás. São campanhas e cursos, né? Profissionalizantes ou cursos voltados para os servidores, mas que já estava tudo planejado, que alguns já aconteceram no ano passado e que a gente vem repetindo todos os anos. A bancária Márcia Donegate assume a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Ela tem experiência de 30 anos no setor financeiro como gerente de banco e não fazia parte da administração municipal até receber o convite para integrar o mandato do prefeito Ângelo Guerreiro. Para os próximos meses como titular da pasta, Márcia pretende se empenhar nas reformas e utilização das quadras e na organização de campeonatos. Quadras que foram inauguradas aqui e que, na verdade, os bairros não estão utilizando essas quadras. Então, nós ainda estamos fazendo o levantamento. O nosso ginásio, ele já vai começar agora, provavelmente a partir da semana que vem, a reforma. Porque eu não sei se vocês observaram que ali tem uma telha ali que foi arrancada com o vendaval. Nós já listamos, nós já estamos com o pessoal de obra que já vai dar andamento nisso aí para deixar corretinho, arrumadinho esse ginásio. O nosso planejamento em relação a campeonatos, nossos campeonatos, eles estão rodando normal. O Realino já deixou um trabalho feito, rodando. E aí, o que nós estamos buscando? Não só o futebol, mas nós vamos buscar as outras modalidades, assim como natação, vôlei, judô. Outras modalidades como futebol de salão e vôlei de praia também terão prioridade nos próximos meses. A proposta é atrair as famílias para dentro do esporte. A secretária afirma que deve implantar academias em praças públicas e revitalizar ou adquirir novos equipamentos que estejam danificados. A previsão é de que tudo seja dado andamento ainda nos próximos meses. Outro projeto que Márcia destaca é a reforma da Associação Desportiva Noroeste. A ADEM, a ADEM já foi listada, a ADEM já vai começar com a reforma. Eu só peço para a população, porque é bem no centro da cidade, peço para ter mais um pouquinho de paciência. Porque vai iniciar aquela obra e vai ser muito bom, tanto para os atletas de lá, porque lá é bem forte o atletismo. Nós também vamos dar ênfase no atletismo na nossa cidade, porque por diversas vezes saíram muitos atletas daqui, mas foram embora para São Paulo. E não é isso que nós estamos buscando. Nós queremos sim que esses atletas saiam daqui e permaneçam aqui. A ADEM, ela vai ter uma reforma grandiosa no valor de 9 milhões e 200.